Quando o assunto é dengue, todo mundo já sabe o que fazer. Mas tem gente que não aprende e continua dando brecha para a doença. Com 10 minutos por semana, você elimina a água parada e ajuda a acabar com o foco do mosquito. Faça a sua parte e proteja a todos. Ah, claro, não podia esquecer. Se você tem sintomas da doença, dor de cabeça, dor nos olhos, febre e manchas avermelhadas, procure um posto de saúde imediatamente.